observando-se a presença, se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, apareceu de redação o final dos projetos de leis 1735-2015. Ah, ok. Segunda fase. Tem um requerimento aqui. Requerimento 2226-2009. Requer, seja, formulada manifestação de apoio aos deputados e às deputadas federais. André Janones, Aura Carolina, Júlio Delgado, Leonardo Monteiro, Margarida, Salomão, Mário Eringer, Jair Cunha, Padre João Patruz, Ananias, Paulo Guedes, Reginaldo Lopes, Rogério Corrêa, Vilso da Fetaengo, Elton Prado. Por votos contrários, a proposta de emenda da Constituição 6, barra 2019, da reforma da Previdência, que prejudica, em particular, a classe trabalhadora mais pobre, a autoria, Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Em votação, senhores deputados, senhoras deputados, senhoras deputados, que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Para a segunda fase do dia, compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecia a redação final dos projetos de lei 1735-2015, 3759-3814-2016, 5.258-5.349-5.402-5.403-5.504-2018, e 633-655-662-664-667-704-709-2018. Nove. Em discussão dos pareceres, encerra essa discussão em votação. Senhoras deputados e o senhor deputado, que aprova, o ministro, como se encontra, aprovado. Passa-se a terceira fase do dia... Só um minuto. Essa aqui, não é? Isso. Que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Célindos, em trocel, solicita seja realizada a audiência pública para debater o desmonte estrutural do INSS, do Serviço Social da Previdência, em defesa do modelo biopsicossocial da avaliação da deficiência. Em votação, senhores deputados, que aprova, o permaneço, como se encontra, aprovado. A deputada Beatriz Serqueira, que é e subscreve, requer, nos termos do artigo 100, seja do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a campanha salarial unificada do ramo metalúrgico no Estado de Minas Gerais. Em votação, senhores deputados, que aprova, o permaneço, como se encontra, aprovado. Deputada Beatriz Serqueira, requer, seja formulado o voto de congratulações com a Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, pelos 36 anos de sua fundação, completados em 28 de agosto de 2019. Requer ainda, seja dada a ciência dessa manifestação, senhor Wagner Freitas. Em votação, senhores deputados, que aprova, o permaneço, como se encontra, aprovado. A deputada que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações da CUT pelos 36 anos de sua fundação. Em votação, senhoras deputados, senhor deputado, que aprova, o permaneço, como se encontra, aprovado. Passo a presidência para a deputada Marília, para que esse deputado possa apresentar, junto com o deputado Celinho, se trouxer o requerimento. Com a palavra, deputado Andréa, então, para a apresentação de requerimento. Os deputados que subscrevem, requer nos termos do artigo 100, preciso o quinto regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater a proposta de emenda à Constituição 108, barra 2019, apresentada pelo ministro Paulo Guedes, em nome do governo federal, que dispõe sob natureza jurídica dos conselhos de profissões regulamentadas. Em votação, requerimento, as deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontra, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência para a deputada Andréa Quintal. Cumprida a finalidade da reunião. Presidente, pela ordem. Pela ordem, com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, nós estamos recebendo aqui algumas trabalhadoras em educação que estão amparadas pela Lei Complementar 138, de 2016. São servidoras que eram vinculadas ao Estado pela Lei Complementar nº 100, já declarada inconstitucional pelo STF. Trabalharam até 2015 e, por decisão do STF, foram desligadas, mas, quando do seu desligamento, elas se encontravam adoecidas. E, portanto, nós sabemos que ninguém pode dispensar ou encerrar um contrato de trabalho se o seu trabalhador está doente. Doenças todas adquiridas no exercício da função e do trabalho nas nossas escolas estaduais. Em 2016, resultado de um amplo processo de discussão, de negociação com o governo do Estado, nós tivemos a oportunidade de conquistar que essas trabalhadoras voltassem vinculadas ao Estado enquanto persistisse a situação do adoecimento. Acontece que essa situação de vínculo era temporária, porque o governo afirmava que, naquele tempo, conseguiria fazer a análise de todas as pessoas adoecidas para o encaminhamento à sua aposentadoria. Isso ainda não aconteceu e, no final deste ano, exatamente porque o vínculo vai sempre sendo temporário, é sempre temporário, é temporário, repito, por uma solicitação do governo do Estado que diz Nesse período, farei análise de todas as situações e encaminharei para a aposentadoria, se assim for o direito. Só que o governo não consegue analisar todas as pessoas. Há uma prática reiterada de somente conceder licenças médicas, sendo renovadas, num processo que é um sofrimento a mais para essas profissionais, pelos constantes conflitos, idas a perícias médicas pelas quais elas têm passado durante todo esse período. No início do ano, eu fui autora de projetos de lei, projetos de lei complementar, no sentido de estender este prazo para que o Estado consiga resolver a situação das pessoas, encaminhá-las para a sua aposentadoria. E nós já estamos há quatro, cinco meses do encerramento deste prazo previsto na legislação, sem que o governo tenha se manifestado e sem que, até o presente momento, os projetos de lei tivessem a sua tramitação encaminhada aqui nessa casa. Então, eu pedi a palavra, deputado, no sentido de fazer um apelo para que os projetos aqui na casa, que hoje estão na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados que compõem a comissão já sabem por que eu já conversei, as servidoras já conversaram. Se nós não conseguirmos dar celeridade a esta votação, o que vai acontecer é que as pessoas ficarão doentes, desvinculadas do Estado. Ontem, eu acompanhamos, desde ontem, a situação de uma servidora do Norte de Minas, que teve dois AVCs, ela teve um AVC em sala de aula, e, por problemas, erros, equívocos da perícia médica, lhe foi concedida a situação de apta ao trabalho. E, ontem, ela teve um novo AVC, que sequer pôde ser acompanhada no IPSENG, exatamente por esse conflito que a perícia médica lhe dá apta. Ela não é encaminhada para a aposentadoria. A perícia médica lhe dá apta, não lhe renova a licença, não encaminha para a aposentadoria. Ela ficou sem IPSENG, porque também eu tenho um outro projeto para estender o prazo do direito ao IPSENG com o servidor pagando. Não é nada demais. O servidor pagando, mesmo que ele esteja desvinculado ao Estado, possa estar em algum tratamento, e, na sua maioria, são tratamentos oriundos do exercício da profissão. Então, eu estou mesmo fazendo um apelo. Deputado André, deputada Marília, ambos eram da legislatura anterior, acompanharam, foram fundamentais para que esse processo todo fosse provado no governo anterior, porque o projeto de lei complementar 138, a lei complementar, desculpa, foi da legislatura passada, e nós precisamos resolver. A ausência de resolutivas por parte do governo e a demora na tramitação gera uma angústia, agrava problemas, gera dificuldades, enfim. Estou tentando ser porta-voz de um grande sofrimento que hoje vivem centenas de trabalhadoras em educação, exatamente por essa demora, essa dificuldade. Os problemas de perícia médica nós já trouxemos ao debate, em reunião e audiência pública da Comissão de Administração Pública, que também são gravíssimos e não se resolvem, mas também estamos tratando disso. Aqui hoje mesmo é um apelo. Nós precisamos, se o projeto de lei não caminhar, nós jogaremos... Nós, porque eu digo que a Assembleia corroborará, corroborará se não votar. Centenas de trabalhadoras na rua, doentes, porque o prazo não foi renovado e precisa ser por lei. Não basta um decreto, porque o decreto só regulamenta a lei complementar. Então, é um apelo, presidente, para que nós possamos olhar por essas pessoas, que é a tarefa nossa enquanto representação. Obrigada. Pela ordem, presidente. Presidente, só antes de corroborar aqui as palavras da deputada Beatriz, eu estou inscrito lá no plenário como orador, então, transfiro a presidência para a vossa excelência. Deputada Beatriz, deputados, também trabalhadoras que aqui estão nessa reunião, na verdade, eu queria fazer uma proposta para que o nosso deputado André Quintão, que presidia essa reunião e que também é líder do nosso bloco parlamentar, o que eu tenho visto muito, deputada Beatriz, na Comissão de Constituição e Justiça, é que ela não tem analisado apenas constitucionalidade de projetos, ela tem entrado no mérito dos projetos. Então, eu mesma já tive vários projetos onde se debate o mérito, e não apenas a constitucionalidade. Então, já é a primeira comissão que os projetos, para eles andarem, tem que passar por ela. e como tem uma quantidade grande de projetos, e quando a vossa excelência coloca a questão de celeridade, na minha opinião, deveríamos discutir ou acordar que o processo de tramitação, no caso aqui, a Comissão de Constituição e Justiça, ela analise apenas a questão da constitucionalidade e não entre na questão de mérito. Isso aconteceu, por exemplo, num projeto de lei que eu apresentei, de programa de mediação de conflitos. A Comissão de Constituição e Justiça apresentou um outro, um substitutivo, e, no momento, um substitutivo que, inclusive, entrou no mérito do projeto. Então, levou muito tempo para analisar não só a constitucionalidade, mas debater mérito na Comissão de Constituição e Justiça. Depois ele foi para a Comissão de Segurança Pública e o deputado Sargento Rodrigues derrotou esse projeto do substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, recuperando o projeto original que eu havia apresentado. Então, somente colocar essa questão, e talvez a vossa excelência encaminhe ao próprio deputado André Quintão essa questão, que eu acho que ela é importante, que a Comissão de Constituição e Justiça analise apenas mérito. Eu estou com outro projeto, aliás, constitucionalidade. Outro projeto, deputada, ontem foi debatido. Eu visito as delegacias de mulheres. Chegando nas delegacias, o uniforme das delegadas de mulheres está escrito delegado. Então, eu fiz um projeto de lei para onde couber que se faça a flexão de gênero. E a comissão já discutiu o substitutivo e entra na questão do mérito. E a questão é apenas de constitucionalidade. O mérito nós vamos discutir nas outras comissões. Então, acho que a gente tem que fazer um acordo nessa casa para que a gente dê celeridade e resolva a questão das trabalhadoras que já sofreram muito e continuam, pelo visto, sofrendo em função, eu diria, até de negligência. Não é só uma atrasa, de negligência. Então, estou com vocês, apoiando essa luta aí. Pela ordem, presidente. Eu estou presidente dessa comissão. Deputado Bartô. Boa tarde, colegas. Vem aqui nessa reunião de hoje, visto o requerimento aprovado a respeito da parabenização aos deputados que votaram contra a reforma da Previdência. E o que eu queria falar, na verdade, é mais um recado para todos os colegas que votaram contra, que, por todas as nossas conversas que a gente está tendo nos bastidores, nenhum deles nega a necessidade de se fazer uma reforma. Eles apenas apontam que esta reforma não é uma reforma legítima e não dá um aval para esta reforma. Então, aqui eu venho fazer um apelo para que juntemos forças e fazemos uma nova reforma da Previdência e aí pode ser, sim, nos moldes que daqueles que votaram contra possam ser realmente amparados. Porque onde a gente vê bastante nas pessoas que votaram contra é que eles admitem, sim, que há muitos privilégios a serem cortados e que não pode cortar do povo primeiro. Como essa reforma já passou e provavelmente vai passar no Senado e voltar para a Câmara ser aprovada novamente, é que a gente já junte forças e comece a discutir qual seria a reforma, então, adequada dentro da visão daqueles que votaram contra. E aí eu tenho certeza que eles vão ter o suporte de todos que votaram a favor dessa também. E, mais uma vez, reitero a importância de realmente buscar o maior equilíbrio nas finanças governamentais, visto que essa própria reforma que passou não será suficiente para colocar o país no rumo certo. Então, vai ajudar um pouco, provavelmente daqui a uns cinco, seis anos teremos que fazer outra. E se a gente já começar, desde já, buscar aquela reforma onde a gente encontre respaldo tanto na esquerda quanto na direita, principalmente visando a combater os privilégios, acredito que a gente possa até estender mais o prazo para que a gente precise de uma nova reforma da Previdência, ou até mesmo, quem sabe, até resolver de uma vez por todas essa questão aí. Muito obrigado, presidente. Obrigada, deputado Bartô. Eu queria... Claro, presidente. Pois não, deputado Beto. Obrigado, presidente. Primeiro é corroborar com o chamamento que a deputada Beatriz está fazendo aqui com relação aos trabalhadores, das trabalhadoras do Estado. Eu sou professor também do Estado de Minas Gerais, em Juiz de Fora. A gente convive com algumas situações dessas lá também. E, deputada Marília, também tive um projeto meu que foi avaliado sobre a questão do mérito. Então, faço coro com a discussão que a senhora apresenta aqui. e nós tentamos ver, de alguma forma, através das nossas comissões, deputada Beatriz, fazer com que esse projeto que foi apresentado, que diz respeito aos trabalhadores ainda da Lei 100, que estão aqui se contra adoecidos, possa entrar na pauta o mais rápido possível. Porque o tempo, normalmente, das pessoas não é igual o tempo de uma legislação, que às vezes tem que vir do Executivo, que é apresentado aqui na Assembleia Legislativa, que acaba demorando por um prazo e sufocando as pessoas que ficam ali aguardando. Às vezes, ficam lá um ano, dois anos, três anos para tentar resolver um problema que tem que ser resolvido de imediato. Deputado Bartô, com relação a essa questão da reforma, não sei se é possível achar um consenso, porque essa reforma que está sendo apresentada é uma reforma que atende os banqueiros, os donos de banco, que querem pôr a mão na Previdência brasileira, que é uma Previdência pública. Então, quem está votando nessa reforma da Previdência, está votando para entregar uma Previdência que é pública, solidária, de repartição entre gerações, para os bancos. Tanto que eles estão voltando a falar que vão entrar com uma emenda complementar para tratar novamente da capitalização individual, que seria um completo desastre. Mas nós podemos fazer as discussões, podemos fazer as discussões. Acho muito difícil chegar nesse consenso. Por isso que eu quero chamar a atenção daqueles que votaram a favor da reforma que Bolsonaro apresentou, que, para poder aprovar essa reforma, ele teve que pagar 40 milhões de reais em emendas para esses deputados. Porque, se isso fosse bom, não precisava pagar 40 milhões de reais em emendas. Um deputado federal já tem à sua disposição mais de 11 milhões de reais em emendas. Ele está colocando mais 40 milhões de reais em emendas para ele poder votar aquela reforma. Então, para conseguir fazer isso, para aprovar essa reforma, pagar 40 milhões, é um disparate. Então, acho que é difícil chegar a um consenso com esse tipo de prática que vem sendo utilizada por esse desgoverno. Obrigado, presidente. Obrigada, deputado Betão. Eu só queria fazer uma consideração rápida, deputado Betão, você que discute muito essa questão da reforma, e também deputado Bartô, o povo vai descobrir o que é a reforma na hora que ela começar a vigorar. ela não só aumenta a crise social, seja porque reduz valor de benefício, seja porque retarda valor de benefícios, então, ela aumenta a crise social, e lembrando que o problema do país hoje é um problema de demanda, você retira recursos do trabalhador, ele para de comprar e as empresas param de produzir. Mas ela foi feita a reforma para solucionar o problema fiscal, ela vai agravar o problema fiscal. Eles recuaram da proposta de capitalização, deputado Betão, no sentido geral, mas mantiveram ela para contratar os novos servidores. Então, os novos servidores entrarão no regime da capitalização. Isso significa o quê? Que as novas contribuições irão para o fundo de capitalização, ficando no velho, no regime previdenciário, somente a despesa. Isso vai agravar a crise fiscal do nosso Estado e dos nossos municípios. A gente teve que fazer as contas em contagem, 10 bilhões é a dívida caso essa reforma seja consolidada. Então, nós vamos ter que fazer uma contrarreforma, sim. Não apenas para recuperar benefícios e valores dos benefícios, como também para resolver o problema da capitalização. Pela ordem. Vamos lá, deputado Bertolt. Não, só... Quando a gente entra em detalhes dessa previdência ou de algumas questões específicas, realmente a gente vai ter muitos contrapontos. A ideia é justamente, Betão, você comentou que acha difícil a gente entrar no consenso, etc. A ideia é a gente entrar com uma reforma, uma outra reforma, apenas aquilo que a gente tem consenso. Por exemplo, capitalização, eu vejo que vocês são contra. Eu já sou a favor. Então, não vamos entrar em uma reforma discutindo isso, mas a gente vai discutir o que vocês são contra, o que vocês são a favor, e eu também. Porque eu tenho certeza que ambos estão a favores de acabar com o super salário, a super previdência, os privilégios. Então, é pegar essa parte da reforma, onde a gente tem poucos indivíduos consumindo grandes recursos, e conversar sobre ela, e debater sobre ela. Então, não é entrar em questões que realmente a gente tem contrapontos diferentes, mas entrar e fazer aquela que, onde só tem consenso, onde todo mundo tem consenso. Então, a gente podia ir para a reforma tributária, então, não é, deputado? É lá que estão os privilégios. Reforma tributária também. Essa discussão é impossível. Muito obrigado. Eu vou dar uma passada no penal. Está bom, obrigada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. A culpa vai ficar com o novo.